Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação de um imóvel que está entrando para venda e nós estamos aqui na rua Antônio França, no bairro do Parque Figueira Grande e eu estou nesse sobrado de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, onde você tem espaço para construir e ampliar o seu imóvel. Aqui nós estamos na parte externa do imóvel, na garagem, temos vaga para três carros automóveis, tá? Aqui esse corredor que dá acesso à área de serviço e ali em cima nós temos um um quartinho que é o famoso quartinho da bagunça, mas você pode ter mais um cômodo aí no seu imóvel também, tá? E opção de você construir mais, ampliar o seu imóvel, tá? Aqui nós estamos entrando aqui pela sala, sala de estar, tá? Do imóvel e quero pedir para você, se não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscrever, para estar nos seguindo, nos acompanhando. Se tiver o imóvel que queira vender também, nós fazemos esse serviço de filmagem e fotografia também do imóvel, tá? Vamos agora para a nossa cozinha. Nós temos uma cozinha com uma janela bem iluminada, ventilada e aqui partindo para a área dos fundos, onde nós temos mais um cômodo aqui bem grande, espaçoso, onde você tem a opção de construir aqui uma outra casa, fechando aqui e tendo aí as opções de construção aqui do imóvel, tá? Aqui nós temos um banheiro, tá? De apoio, que é um lavabo e aqui na área de serviço aqui, nós temos um outro banheiro que está desativado, mas é um banheiro de chuveiro que é essa porta aqui e essa porta é o corredor lá de fora que eu mostrei para vocês, que vocês podem vir aqui e ter acesso pelo imóvel. Aqui nós vamos para a área de cima aqui do imóvel agora, que é um sobrado subindo aqui pelas escadas, onde nós temos dois dormitórios e um banheiro, tá? Aqui vocês vão ouvir um pouquinho latido de cachorro, mas faz parte. O importante aqui é a apresentação do imóvel, tá? Aqui a minha esquerda é o dormitório de casal, bem bacana. Aqui é os fundos do imóvel, onde nós estávamos ali embaixo, esse telhado. E aqui o dormitório do casal, tá? Aqui à frente nós temos o quarto de solteiro, que cabe duas camas, que é direito o banheiro. E aqui o dormitório de solteiro, que tem duas camas hoje. E aqui à frente do imóvel, tá? Esse imóvel está entrando para venda. Você tem, como eu disse, a opção de ampliar a sua construção. Aqui pela frente também você pode bater laje, fazer área gourmet, churrasqueira, como algumas aqui da rua foram feitas. Documentação tá ok do imóvel. Você pode comprar através de financiamento ou aquisição à vista. Se você está procurando um imóvel nessa região, nesse bairro, essa sua oportunidade. As informações em descrição vão estar aqui no vídeo abaixo. Curta esse vídeo, compartilhe e a gente só visita para conhecer o seu novo imóvel, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.